Fala galera! Beleza, beleza? Belezura? Sabe aquele momento que você precisa de extrema urgência, assinar um documento, mas você tá viajando, você tá num lugar que você não tem aquele documento em mãos? Vamos salvar isso? Vamos quebrar esse paradigma? Bem-vindo ao meu canal que fala sobre... Dica, janefone! Ficou bom mesmo! Tá no canal certo! Ah, moleque! Você tá numa viagem, aí liga alguém pra você, ah, você precisa assinar tal documento, mas o documento tá com você. O que você vai ter que fazer? A pessoa vai ter que escanear aquele documento onde ela tá, te enviar por e-mail, beleza? Você baixa esse documento, salva ele nos seus arquivos, beleza? Dentro dos arquivos você vai abrir esse seu documento, importante esse que você precisa assinar. Abriu aquela parte de assinatura, aquela folha, você vai clicar no lapisinho lá em cima, beleza? Clicou no lapisinho, vai ter lá embaixo um mais. Você clica no mais, vai ter a opção assinatura. Clicou, vai estar a sua assinatura lá. Caso você não tenha assinatura salva no seu iPhone, você coloca ali embaixo que vai estar lá assim, ó. É criar assinatura, você clica. E com o lápis do iPad ou com o seu próprio dedo, você cria a sua assinatura e vai estar salva no seu iPhone. Certo? Você pega aquela assinatura, escolhe o lugar onde vai precisar a sua assinatura e cola. Pronto, assinou. Assinou virtualmente. Acabou o seu problema. Vai salvar a sua vida. Quando você estiver viajando, vai utilizar. Valeu! Essa dica é muito importante. Muita gente não sabe utilizar isso no seu iPhone. Agora você sabe? Compartilha com seus amigos. Mostra pra eles o quanto é fácil fazer algo do tipo, beleza? Dá um like, se inscreve no canal e diga como é se tem todo santo dia. Então coloca sininho pra estar recebendo as notificações quando o vídeo está aqui no canal. Valeu! Obrigado!